Fala galera, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Pra você que já conhece, bem-vindo a mais um vídeo novo Bom, esse vídeo vai ser num formato bem diferente O que que acontece? Um cliente, na verdade é seguidor aqui, inscrito do YouTube Ele me acompanha aí e fala Lucas, eu tô chegando daqui a 20 dias em Portugal E eu preciso de um carro De preferência uma carrinha Que é um carro maior, né? Tem que ser econômico, não tão velho Também não tanto SkyM Ele fez as exigências dele E falou, você consegue procurar pra mim? Falei, consigo Fizemos ali um esqueminha bem bacana E eu fui procurar o carro pra ele Com dois dias eu já achei o carro Do jeito que ele queria Tá muito bem estimado, muito bem bonitinho Não tá tão rodado E aí eu já fui lá ver o carro Já mandei as fotos pra ele e ele gostou Ele falou, Lucas, ok, quero ficar com o carro Então agora eu vou fazer o que? Nós vamos lá, vamos dar uma olhada no carro Fazer um test driver Vou dar uma olhada no motor, vou ver tudo certinho Como é que tá as coisas Como é que o carro tá funcionando Se o funcionamento dele tá em 100% E aí pra gente já finalizar E efetuar a compra deste carro, beleza? Então eu achei que era um vídeo legal Pra trazer pra vocês aqui também E pra vocês também saberem Que é possível fazer esse tipo de serviço, beleza? Manda uma mensagem aí Se você tá pra vir pra Portugal Se você tem interesse em já chegar Com meio caminho andado Lucas, eu quero já chegar comprando meu carro Com meu carro comprado Com a minha casa alugada Cara, a gente consegue facilitar tudo isso aí E isso é muito bom Porque você já chega sentadinho na janela Demorou? Isso é bem interessante Porque pelo menos pra mim O maior B.O. quando eu cheguei aqui Foi arrumar uma casa pra ficar Depois encontrar alguém de confiança Pra vender um carro E etc Então, seja bem-vindo aí Se você é um novo inscrito E saiba que esse serviço aí é possível Me manda uma mensagem Me segue nas redes sociais aí também Que tudo que eu posto Eu posto primeiro lá, beleza? E me acompanha aí Que tem muita coisa boa vindo, beleza? Tamo junto demais Bora pro vídeo E vamos dar uma olhadinha lá nesse carro Vamos lá Até já E esse é o carro, galera É um estilo 1.6 Gasolina Tá? O carro é uma carrinha, ó Bem bacana Vou tomar cuidado aqui Só pra não mostrar a matrícula Que agora Ele já tem dono Deixa eu ver aqui Eu não tô conseguindo abrir Porque eu não tô Ah, aqui Me confirma uma coisa Pra mim Era só a Tucson que vinha com isso De abrir só o vidro Pelo menos só a Tucson não Mas foi o primeiro carro que eu vi no Brasil Foi a Tucson E aqui o estilo 2003 Já vem com isso Olha que legal O carro tá bem bacaninha 16 válvulas Poucos detalhes Poucos detalhes que eu digo Um queimadinho aqui Só aqui Mas nada demais O carro tá muito pouco rodado Tá com 180 mil km Lucas 180 é muito Mas Aqui em Portugal, galera É pouco Tá? Pouquíssimo rodado E eu quis gravar esse vídeo Pra mostrar pra vocês Esses serviços que a gente tá fazendo Que eu, na verdade, tô fazendo Que é a compra De um carro por encomenda O cliente, ele tá chegando agora Aqui em Portugal No dia 5 de junho Hoje é dia 24 E aí ele falou Lucas, eu quero uma carrinha Né? De preferência uma carrinha aí E aí eu achei esse estilo Cara Ó O carro é todo completo Vidros elétricos Travas elétricas Retrovisores elétricos O carro tem controle de velocidade automática Tá? Ou seja, piloto automático O carro tem ar-condicionado É Cinco marchas Tá? Tem desse aqui também Seis marchas Eu tenho um brother que ele tem seis marchas Mas Esse aqui é cinco Ó Ar-condicionado automático Tá? Bem legal, cara É a direção seat Que deixa a direção um pouquinho mais molinha Cara O interior desse carro Tá bem bacana Ele ficou um tempo parado Tem uma sujeirinha ou outra Assim Mas ele vai Agora ele vai Sair daqui Já com É Já com Uma revisãozinha Sabe? Ele vai passar a higienização Vai ter tudo E cara O carrinho tá esse Eu vou mostrar pra vocês aqui A parte de trás Ah E dos bancos aqui Pra vocês verem, cara Ó Tá tudo muito bonito O carro tem apoio de braço É E tudo mais o que é necessário Eu não tô Ai Aí Ó Um porta-trequinho aqui Cara Carrinho bem bacana É Cara Achei muito legal Muito bacana O cliente tá feliz Tá? Carrinho Sensacional Muito bem cuidado Sem muitos detalhes Eu achei um vídeo diferente Pra mostrar pra vocês Que Peraí Esse cliente Ele veio do YouTube Ó que legal Ele veio do YouTube Me contactou Falou Lucas, eu tô chegando Eu preciso de um carro Você consegue buscar um carro pra mim? Falei Cara, consigo Vamos fazer assim assim assado E eu busco o carro pra você Grito feito Cara, hein Ele me contactou na segunda Na quarta-feira Eu arrumei esse carro Ou na terça Acho que foi na terça Já arrumei esse carro Mandei pra ele Ele gostou Aí Vim Acho que foi na quarta Que ele gostou Aí na quinta Eu ia vir aqui Fechar O negócio E aí Não deu certo Porque a A mulher tinha um compromisso Aqui Eu peguei E vim hoje Vim aqui Dei uma volta no carro O carro tá bacana Não pude mostrar pra vocês Rodando Porque é na rodovia Aqui, sabe? Mas O carro tá bem bacaninha Bem legal Ó Eu achei show de bola Achei uma ótima compra Por questão de KM E tudo Todo mundo sabe que Aqui roda muitos carros Vou mostrar aqui O porta-mala pra vocês Ah Pera aí Ah Ó Porta-mala gigante Tá Gigantesco É E ele precisava disso, cara Uma carrinha Porque ele vai trabalhar Sabe? Ele quer um carrinho pra trabalhar É E isso aqui Vai ajudar muito ele O carro tá sem podre Sem nada O carro tá simplesmente Fantástico Sem detalhe algum, galera E legal Poder falar aqui pra vocês Isso aí Que a gente tá fazendo Esse tipo de serviço também Você tá chegando Quer procurar um carrinho Dá um toque Fala Lucão, tô chegando aí E Vê um carrinho pra mim aí A gente negocia E eu consigo Arrumar um carrinho pra você Aí você já chega Aquele estilo Na verdade Carro Casa A gente pode ajudar A gente pode ajudar aí Com documentação A gente Cara, graças a Deus Estamos conseguindo ajudar Muito De várias formas E então Dá um toque aí Sempre que Que precisar Se tiver chegando aí Que quiser chegar Um pouco mais tranquilo É Eu acho que é uma boa opção Tá Esse cliente já chega No dia 5 No dia 5 mesmo Ele já vem Pega o carro E toca o barco Se precisasse de casa Tinha casa pra arrumar também E já chega mais Calçado, né Que a gente costuma falar É bem legal Você chega mais tranquilo É diferente E é isso Esse é o estilão Esse aqui Cara, esse vectrão Tem esse vectrão Vou mostrar pra vocês também Não tá mostrando Não posso mostrar a placa Mas esse aqui Tá por R$2,500 Tá Mas esse aqui É um 2.0 diesel Ó 2.0 diesel Tá O carro tá Em perfeito estado Mas é R$2,500, né Mas Pensa num carro bacana, tá Ar-condicionado Tudo Aquele ali também é completo Tudo, tá Piloto automático Ar-condicionado E o caramba Esse aqui Eu postei No Instagram Vai lá ver R$1,350 E tem esse Golf Acho que esse Golf Tá por R$2,300 R$2,400 Eu vou confirmar pra vocês O preço do Golf Eu gravei vídeo dele Mas ainda não postei Ó Carrinho bem bacana Também Tá bem bonito Cara Mas Eu acho Que de todos O melhor Foi o estilo Tá Pelo menos O melhor negócio Pra esse cliente Esse aqui tá com 238 mil Quilômetros E pro que o cliente Queria Em questão de ano Em questão de Quilometragem Em questão de Do carro que ele precisava Eu acho que esse aqui Foi o carro bacana Tanto que quando eu vi Eu falei pra ela Eu falei Olha Meu cliente Quer isso aqui E eu acho que ele vai gostar Disso aqui E foi dito e feito Ele falou Lucas Eu gostei do estilo E graças a Deus Deu certo aí A compra do estilo Beleza Vim aqui Fiz todo o trampo Olhei O carro tá tudo certinho Ainda vai pra revisão Tá Ainda vai ganhar Óleo Filtro de óleo Vai ganhar Correia de distribuição Tá bom Nova O carro vai com uma Revisãozinha completa ainda E Vai também com a higienização Tá bom Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Vídeo diferente Ainda assim mostrei pra vocês Precinho de carro R$2,500 Acho que é R$2,500 É R$2,300 Eu confirmo E R$1,350 E é isso aí Já fala aí O que vocês acharam Um vídeo diferente Estava devendo um vídeo pra vocês Não tenho conseguido gravar Muito vídeo de perito de carro Tenho tido um pouco De dificuldade De achar também Carros diferentes Coisas diferentes Mas Espero que vocês tenham gostado Desse permate de vídeo Tá Quero trazer mais pra vocês É Inclusive O processo Sabe Desse trabalho De vir aqui Olhar o carro E tal E não sei o que lá Acho que é um vídeo legal Pra vocês verem também Como é que funciona Essa paradinha aqui E esse foi o estilão Beleza Esse foi o estilão O carro tá Simplesmente Impecável Bonitão E acho eu Que o cliente fez Uma excelente compra Beleza Galera Tamo junto demais Obrigado Por ser inscrito Aqui do canal do Lucão Não esquece De deixar seu like E segue aí Nas redes sociais Tá Que os carros Quando saem Eu posto primeiro lá E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Obrigado Valeu